Aleluia! Tudo é pra ele, tudo é pra ele Tudo é pra ele Adoramos a mão do Senhor Aleluia! Eu creio no poder da oração Aquele que se prostra com o rosto no pó e chora É dono do milagre É dono do milagre Eu creio no poder da oração Aquele que na luta não fofura se levanta e ora É dono do milagre É dono do milagre Enquanto a gente ora nessa intimidade Deus não descapacita com autoridade Enquanto a oração chega aos seus ouvidos Logo o céu se abre Então se você me levanta, não adora A sua voz sobra no juventude Comece a orar, comece a clamar Comece a adorar Se quer ser ungido, separado, consagrado É de joelhos Se quer Sua família espalhada, mergulhada É de joelhos Se quer um milagre, cura dessa intimidade É de joelhos É de joelhos Ah! Ah! Chora um homem, você chama meu nome Se humilhar e clamar a mim Eu ouvirei dos céus E sararei a sua terra Em perfeite coração Vem do teu coração Na presença De Deus te Aleluia Mas só pode subir O que mais faz aqui, quando tudo deixar ir se tornar? Se quer ser mantido, separado, consagrado, é de joelhos, se quer a família que está na verdade, é de joelhos, se quer um milagre a curar dessa eternidade, é de joelhos. Se quer ser profeta, pegador do evangelho, é de joelhos, se quer essa mesa de uma vida abençoada, é de joelhos, se quer um milagre a curar dessa eternidade, é de joelhos. Quando tudo perante o Senhor estiver, E tudo perante o Senhor estiver, ele controla. Só então, acho que o teu Deus tem todo o poder, Mas quando tudo, tu deixares voltar Aleluia!